Pare de ser um cabrito e apoie Pitbull Fera na loja do Brown Stars, rapaziada, tamo junto demais, todo mundo que me apoia aí Opa, não pode dar o espaço, né, porque o espaço ali, cara, não, não é só Pitbull Fera, é nóis, se você me apoia, você é um brabo, mano, é nóis Rapaziada, eu nem ia gravar vídeo hoje, mano, mas eu falei, cara, eu fiz um desafio há um tempo atrás de jogar com os controles totalmente invertidos E deu muito ruim, obviamente, cara, mas dessa vez eu prometi que eu ia tentar de novo, mano, que eu ia conseguir Então hoje eu vou tentar de novo, galera, é só você vir aqui, né, mano, pra alterar os controles Você troca o lado do ataque e do movimento, salva e GG, mano, agora é a hora de você tentar conseguir fazer isso Mano, é muito difícil pra apoiar, galera, é muito complicado, porque, obviamente, né, sua cabeça tá acostumada com uma coisa E você multa na hora, é muito bizarro, mas vamos lá, vamos ver se hoje eu consigo cumprir esse desafio aí de ganhar uma partida com o joystick invertido Ó, eu vou jogar três partidas, rapaziada, uma com o coach, que é meu brabo com mais troféus Aí depois eu vou descer aqui, mano, pra um brabo aqui, cara, deixa eu ver Depois eu vou descer, mano, pro Leon, beleza, que tem menos troféus E depois, por último, eu vou com o squeaky, que é o que tem menos, beleza, pra ficar pelo menos justo Eu acho que com o squeaky dá pra ganhar, vamos lá, vamos começar Rapaziada, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí embaixo, demorou aquela fortalecida Cara, o problema é que esse mapa aqui nem tem caixa, cara, então, tipo, nem dá pra eu ficar forte, velho Opa! Ah, ele vai pular em mim, calma, 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 calma Calma que senão esse cabrito vai pular em mim, velho, é melhor eu fugir, galera, né? Não é bom ficar de brincadeirinha não, velho, ó Nossa, aí pega, 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 pega ele Ó, os caras de time já, velho, pelo amor de Deus, hein, mano Ah, e vocês são os cavalices, cara, ó Vamos lá, meter autofrango, nossa, cara, é muito complicado, mano, você conseguir controlar isso, mano Claro, dá pra aprender, eu acho que, assim, três partidas jogando assim, vai ser ficar até bom Ih, meu Deus do céu, já era Ah, cara, o cara, além de fazer time, ainda pula em mim, velho É uma pereré de suicida mesmo Ah, não, ali nem que eu tivesse com cinco mãos, eu não ia sobreviver àquele Alprimizir, né, velho Então, tanto faz, eu não vou nem levar em consideração aquela partida, não, galera Ó, bora lá, bora mais uma Cara, aquele Daryl ali, velho, eu acho que ele eu consigo pegar, mano Não sei, eu acho que ele eu consigo, cara Vamos lá, nossa Opa, tem que tomar cuidado só pra não ficar no alcance do super dele, né, velho Se ficar no alcance do super dele ali, pode dar ruim pro pai Tem quem girando aqui, ó, um Leon e o Alprimizir, beleza Não, nossa senhora, ele tá de super O problema, cara, é que na hora pra você virar, tipo Opa, um estuzinho ali parado Calma aí, vou tentar farmar meu super nele Se eu tiver meu super, eu acho que eu até consigo, mano, ciscar pra cima de alguém, cara Ó, olha esse Daryl ali, galera Caraca, o problema é, tipo, quando você tá indo em uma direção E precisa voltar ali enquanto você vê alguém, tá ligado Porque com o Jashik invertido, é muito ruim raciocinar pra fazer isso, cara Nossa senhora, olha que foi meu tiro, velho Calminha Beleza, ó, ó, pega E o problema também é que eu sou destro, né, cara Então ficar mirando aqui com a mão esquerda É um pouco mais difícil, cara Até porque, né, velho, já me acostumei A mão esquerda é só ficar o... O movimentamento, né, velho Ó, tem um Brockizado ali, cara, que ele vai me pegar, velho Ui, fugi Não! Ah, olha isso, velho Eu fui pro lado errado Nossa senhora, eu vou me pegar também Mas é burro Por enquanto eu não cheguei nem perto de nem de fazer uma eliminação, velho Ó, tem um Stu ali Eu vou pegar aquele Stu, vai Meu alcance é maior que ele, cara Eu vou pegar aquele Stu Nossa, ou não Ou não vou pegar ninguém, cara Nossa, o Daryl zantou Não vá Ah, sai fora, Stu Sai, 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 sai Que ele é de Primes Hero Tem alguém aqui, será? Deve ter alguém aqui no meio, velho Ui, meu parceiro Ou não, ou não Não tem ninguém aqui, será? Não tem ninguém? Ah, moleque, o meu, meu, beleza A partir daqui começou bem, cara, ó Começou bem, tem um pouquinho, mano O pouco eu pego, hein O pouco ali vai ser meu, meu parceiro Deixa ele bobear Ah, tá de sacanagem Que os caras estão pegando o Super um no outro, velho Só tem sacana de time nesse negócio, velho Que raiva Pera Aqui eu não vou ganhar nunca, mano Quem tá aqui? É um Surge e um El Primes Hero, cara Opa Peguei Beleza, peguei não, peguei não Deixa eu voltar aqui pra baixo Não posso deixar ninguém entrar aqui na minha zona, ó Beleza Faleceu ali em cima Ai, meu Deus, galera Cadê aquele El Primes Hero? Ah, mano O problema é que o El Primo tá pegando super no pouco, cara Que raiva Já era Olha lá Olha isso, cara Olha isso, mano Dois poucos é o El Primo Tá de sacanagem, né, velho Tá de sacanagem Peguei Nossa, quase consegui uma eliminação Aqui já foi Aqui já, já, já era É vapo, mano É vapo, meu parceiro É vapo o quê? Não Nossa, nem um cabrito colado em mim Eu não consigo Não, não, não Esse mapa tá um Nossa Senhora, hein, velho Olha isso, que coisa feia, mano Dois poucos e um El Primo de time Tá de sacanagem, cara Isso não é possível, mano Vamos lá Outro Brawler Agora eu vou de Edgar, cara Eu acho que, na verdade, o Edgar é o Brawler que mais tem chance de eu conseguir fazer alguma coisa, rapaziada Quem tem que tá ali, ó Tem que tá ali, ó, um Spike, mano Beleza, é até tranquilo, mano Olha aquela tarinha ali Eu preciso achar uma vítima fácil pra mim, cara Peguei ela Peguei ela, peguei ela, peguei ela, peguei ela Boa Uma eliminação, GG Hehe Esse aqui Esse aqui vai dar bom pro pai, hein, velho Eu acho que esse aqui vai dar bom pro pai Tem alguém aqui no meio, será? Ui Tem uma nani ali em cima E o Leon tá de super? Se ele tiver de super, deu ruim Ih, mano, ele tá de super, cara Aqui, mano Aqui não vai precisar mitar, hein, galera Nossa, se eu pular naquela nani ali, eu não vou conseguir fugir, cara Ou será que eu consigo? Não sei, mano Eu tô pensativo, cara Que eu tô com medo do Leon, na real, mano Eu vou pular na nani Tô nem aí Tô nem aí Toma, toma, toma Toma, vá, pô Beleza, 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 beleza Nossa, cara Eu ia fugir O George Chico foi pular de errado É, o Edgar, por enquanto, foi o que eu cheguei O que eu me dei melhor Mas é que, na verdade, o Edgar é só se eu usar o autofrango, né, mano Aí você acaba se saindo melhor mesmo, mano Eu já vou pro meio de novo Que é a minha maior chance aqui, velho Se eu for pro meio Ai, meu Deus Nossa Peguei, 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 peguei Melhor eu fugir, melhor eu fugir Melhor eu fugir aqui desse cabritinho Nossa senhora, cara Ai, meu pai amado Deixa eu fugir, mano É melhor eu fugir Nossa, pior que se eu fugir, cara Eu tinha uma chance, mano Ó, peguei, 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 peguei Peguei Ah, moleque Respeita o pai É que ela tá errando o bagulho, mano O bagulho do Edgar É quando ele pular Fazer as pessoas gastarem ataque, mano Isso é muito bom Ih, a Piperzinha ali Já foi de base Tchau, Piperzinha Nossa, tchau nada Nossa Quase me pegaram, velho Fugi, fugi Ufa Meu Deus, mano Quase que a Piper fez eu perder Beleza Eu sou um cabrito, mesmo, mano A Piper tem que estar Blandando bem com esse negócio ali, hein, velho Cara, eu vou pular naquele Leon, mano Ou não É, eu vou ficar de boa por enquanto, mano Mas eu vou pular naquele cabrito, velho Vou pular nele Pulei Não, ele... Ah, ele voltou Que zafado Me trollou Beleza, beleza Calminha, tranquilo Deixa eu ficar de boa aqui, mano Cadê a Piper? Pulei nela Agora eu pego ela Agora eu pego ela Beleza Agora eu pego Ai, mano Ela pegou super, velho Não tô conseguindo pegar ninguém Agora eu peguei ela Não, peguei não Peguei não Deixa eu ficar de boa mesmo, velho Melhor não parar Ah, olha o Sprout ali, mano A vítima mais fácil possível pra mim, cara É só eu pegar o Sprout Pera, deixa eu pegar meu super de novo Porque agora eu vou pular na cabeça daquele Sprout, mano Agora vocês vão ver o pai Quem tá aqui embaixo? Outro Leon, cara Só tem Leon também Meu Deus Nossa Senhora Olha como que eu pulo, velho Aquele Leon ali, cara Se eu pegar ele... Ah, vou pular no Sprout Tchau Tchau, 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 tchau Vou pegar outro super Não peguei outro super, mas tá bom Tô com dois Power Cups Olha o Leon não Ah, não entra no meio não, cara Para de ser sacana Beleza O Leon não sabe pra que lado que eu fui Eu vou ficar aqui, ó Bem na pontinha, mano Oi, meu Deus, cara E outro time, velho Ah, não Não, não, não dá Não dá Peguei, peguei Vai, vai, bocozão Nossa Quase que ele me eliminou, meu Deus Ah, o Leon vai ficar invisível Já foi Isso aqui já foi Isso aqui é só um milagre divino mesmo, velho Nossa, cara Eu vou pro meio Nossa, mano Eu vou... Ai, não vai dar tempo de eu pegar meu super Vou ter que ir pro meio, cara Nossa, não vai dar tempo de eu pegar meu super, mano Ou será que dá? Será que dá tempo de eu pegar meu super? É agora, galera Será? Dá tempo ou não dá? Dá tempo ou não dá? Vai, pega meu super Vai, 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 vai Boa, peguei Pulei Peguei o Leon É agora Ganhei 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 Boa Respeito Caraca, mano Ganhei uma partida Com os controles invertidos, velho Tá bom? Faltou frango Mas ganhei Isso que importa Desafio cumprido Respect the fire Eu ainda vou numa partida com o Squeak aqui Eu gostei desse desafio Eu vou lá pro meio, né? Esse mapa aqui não tem caixa Então tanto faz pra onde você vai Deixa eu só dar um tirinho ali Pra ver se ninguém veio pro meio também Ah, sai daqui, ô, Stu Sai, Stu, mano Eu não consigo mirar, velho Para de querer... Vamos ver se isso vai dar trabalho, mano Eu não consigo mirar, velho Peguei dois Dois nele Vai, vai, vai Ai, quase eliminou ele Tá bom Esse bichão aqui, mano Tomou Tomou o Vap Tomou o Que Ai Ah, não deu É, Braude de mira Não dá Tem que ser alto frango mesmo Mas é isso, rapaziada O vídeo foi esse, mano Foi mais uma zoeira que eu queria fazer E pelo menos dessa vez deu certo Tenta aí Comenta quantas partidas você demorou Pra ganhar uma com Com esse joystick invertido É nóis, rapaziada Até o próximo vídeo Poi